Oi, eu sou o Paru. Deixa eu te contar um pouco sobre os corais. Vem comigo! Os recifes de coral são ecossistemas incríveis, com uma enorme variedade de plantas e animais. É o habitat marinho mais diverso do mundo. Por isso, por trás de toda essa beleza natural, os ambientes recifais escondem uma grande importância para todo o planeta. Você sabia que os recifes de coral são fonte de renda e alimento para milhões de pessoas? Também protegem regiões costeiras contra a ação das ondas, entre outros bens e serviços ambientais, como os produtos farmacêuticos que podem derivar da sua biodiversidade. Mas mesmo com toda essa importância, os recifes de coral vêm sofrendo um rápido processo de degradação por conta das atividades humanas. Poluição do mar, lixo nas praias, turismo desordenado, pesca ilegal, entre outras coisas. Então, vou mostrar para você algumas atitudes que ajudam na conservação dos ambientes recifais. Para conhecer as riquezas dos recifes de coral, busque informações com condutores e outros profissionais da região. Além de lindos e atrativos, pedaços de conchas, corais, puriços e estrelas do mar servem de abrigo para pequenos animais. Por isso, devem permanecer em seu ambiente natural. Além disso, você sabia que o comércio de corais sem autorização é crime ambiental? Por isso, não colete nada. Não precisa. Leve do ambiente recifal somente memórias e fotografias. E aí, Juca? Ih, tá passando mal? Ué, pedrinho também? Nunca, nunca alimente os peixes, pois isso prejudica a saúde dos animais marinhos. O lixo é um dos maiores inimigos dos ambientes recifais. Nunca deixe lixo na praia ou no mar, pois ele prejudica a fauna marinha de diversas maneiras. O mergulho é uma das maneiras mais legais de conhecer os recifes de corais. Mas não deixe que seu divertimento destrua a natureza. Para evitar danos aos corais, mantenha seus equipamentos perto do corpo. Em águas rasas, evite o uso de nadadeiras para não quebrar os corais. Movimente-se lentamente para não afugentar animais. Acho que já falei que os corais são realmente lindos e atrativos. Mas nem pense em tocar neles, pois são animais muito frágeis. Além disso, você pode se machucar. O uso de protetor solar na praia é indispensável. Mas para não prejudicar o bioma marinho, quando mergulhar em piscinas naturais, use apenas protetores solares à prova d'água. Surpresas podem ser românticas, mas nem sempre são bem-vindas. Informe-se sobre os horários e ciclos de marés, para evitar situações imprevistas e perigosas como essa. Próximo aos recifes de coral, mantenha a hélice em baixa rotação, garantindo assim a conservação dos corais e a boa visibilidade da água para as fotos. Tenha também muito cuidado ao movimentar as jangadas. Ei, faz cuidado aí! Qualquer contato do remo com os recifes pode danificar os corais. Fundear o barco é quando o barqueiro joga âncora no mar. O certo é fazer isso na areia, né? Dessa forma, você conserva os recifes de coral e evita um crime ambiental. Pronto! Viu? Simples assim! Seguindo essas condutas, você contribui para o equilíbrio ambiental e todos os benefícios que um ecossistema com tanta biodiversidade pode proporcionar. Bom para a natureza, bom para você! Agora que aprendeu um pouco sobre os recifes de coral, vai curtir muito mais nas suas férias. E eu vou aproveitar para visitar uns amigos. A gaivota gaia, a dona estrelita, ah, o velho ermitão, O Hugo Tartarugo, eu acho que viajou. Eita, tem tanta gente! Será que vai dar tempo? É isso! Não! 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 Amém